Hoje eu tô mal intencionado, é feriado no distrito O celular já tá travado, as dona querendo conflito O céu cheio de estrela, o copo cheio de gelo O bolso cheio de cacho, o quarto cheio de modelo Onde eu tô ela quer tá, me liga ou pode falar Na madruga ela dança, não se cansa de olhar Então chama elas pro jogo Tô sabendo que essa dona ficou louca e quer virar O baile pega a foto E eu só jogo pra ganhar E chama elas pro jogo Ela quer ser minha dona, quem não quer ser minha dona Malandro não se apaixona, então fica esperta menina Quer sentar no carona, diz que corre comigo e soma Mas minha vida é corrida de lombra, então vivo agora e rebola no clima E ela se envolve que eu sou do corre, rolê de bandido De jet no intoc, te pego as nove como prometido Incenso de uva virando a madruga, bebê, fala comigo O baile que truva você me procura, mas eu tô pedindo O saco cheio de estrela, o copo cheio de gelo O bolso cheio de cacho, o quarto cheio de modelo Onde eu tô ela quer tá, me liga ou pode falar Na madruga ela dança, não se cansa de olhar E chama elas pro jogo Tô sabendo que essa dona ficou louca e quer virar O baile pega fogo E eu só jogo pra ganhar É bem difícil de te explicar Baby, o desejo que eu tô sentindo O efeito da breja gelada mexendo com a imaginação do menino E eu tô criando, recriando várias posições de amor Diz que vai entrar no jogo que eu acabo o seu calor Passei semanas em claro tentando esquecer alguém Passei mil noites em claro e percebi que não sou pior que ninguém Minha vida tem dessas coisas, é uma constante ironia E os nego que me tiravam, tá me aplaudindo hoje em dia O copo cheio de gelo, o bolso cheio de cacho, o quarto cheio de modelo Onde eu tô ela quer tá, me liga ou pode falar Na madruga ela dança, não se cansa de olhar Então chama elas pro jogo Tô sabendo que essa dona ficou louca e quer virar O baile pega fogo E eu só jogo pra ganhar E chama elas pro jogo E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto